E agora mais uma luta aqui do torneio roeiro, fase de eliminação. No caso, se não me engano, essa aqui é a última luta da fase de eliminação do torneio roeiro. Do Turbo C contra o Nick Lock. De Turbo C, para quem não sabe, é o Chapolin. Enfim, vamos lá. Lembrando, pode pegar qualquer personagem e selecionar o modo ônibus, tá? E daqui, quem ganhar os três rounds, prossegue torneio e o outro eliminado. Tchau, adeus. Jury contra Decapri, cara. Jury contra Decapri, cara. Está ali desfilando a Jury. Decapri já partiu para cima. Nossa, toma na fuça. Respondeu. Nossa, cagou ali na rasteira agora. Soquinho, soquinho. A alma do negócio. Agarrão aí da Decapri. Nossa, Decapri foi no Desesperation Mod ali e ganhou o primeiro round. Jesus Cristo, o negócio está frenético. O link já começou inovadora. Agarrou bem. Será que vai levar no Perfect? Não, só foi eu falar, né? Só foi eu falar. Nossa, bela emendada, mas não pegou inteiro, mas stunou. Emendou voadora aí com esse golpe da Decapri. Chapolin ali está no... Nossa, pegou na ponta da bota da Decapri esse golpe aí. Hitbox mandou um abraço. Vamos lá, se o Nick fazer essa aí, acaba. Aí ele prossegue, Chapolin. Nossa, defendeu bem o Nick. O Chapolin sai, se ele perder. Se ele perder... Momento de tensão. Nossa, olha só. Os dois estão só no soquinho médio ali, a longa distância. Defendeu bem agora o Chapolin. Nossa, esse especial é o perigo, hein? Nossa, defendeu muito bem o Chapolin agora, velho. Boa. Fez um link básico ali. Tipo, ele tem que tomar cuidado aí com esse polho da Decapri. Nossa, agarrou no ar, velho. Agarrou no ar, velho. Mas é isso aí, galera. Então o Nick Locked prossegue aí. 3x0 pro Nick Locked. Vou liberar o micro dos caras aqui agora pra ver o que eles têm pra falar. Deixa eu liberar aqui. Chapolin, você tem alguma coisa a dizer? Tirei mais da metade do live. Tô melhorando. Não, sim. Eu tô ligado. É porque no Omega, velho. É tudo... Muda muita coisa, assim. Comando, poder e tal. Tanto que eu vi você tentando fazer o poder da Jury. Ela ficou lá. E não saiu, franga. Mas enfim, galera. Então 3x0 aí pro Nick Locked aí. O Nick Locked aí prossegue aí pras quartas de finais. O Chapolin, infelizmente, tá eliminado. Mas é isso aí, galera. Então até a próxima luta. Fui.